Música Olá, vamos aos principais eventos. Vila Noa 24 e 25, Congresso de Governança Corporativa. Senac Santo Amaro 25 e 27, a Semana Mesa São Paulo. Cherto WTC 28 e 29, Congresso de Secretariado. 30 até o dia 2, Congresso Brasileiro também de Fonodialogia. No Transamérica Hotel 25, o Fórum Blackberry. No Transamérica Expo Center 26 e 27, o Encontro da Indústria. No Expo Center Norte 24 e 26, a Semana Brasileira do Varejo. 26 a 28, o SP Verão, mais a Pré-Coleções Coromoda. No Embi 24 e 28, o Salão Internacional do Transporte. No Embi também, de 25 a 28, Congresso de Educação do Simpen. No Espaço Apas 25 a 29, Congresso Alapene. Na Sede dos Advogados 26 e 27, o Fórum de Direito Desportivo. No Tivoli Mofahed 24 e 26, o Encontro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência. Na Sâncio Hotel 27, Simpósio de Lubrificantes e Aditivos. No Ciro de Baneis 27 e 28, o Curso de Radioterapia de Última Geração. No Imigrantes, no dia 25 a 27, Congresso de Avicultura. Sofitel São Paulo 25 a 27, uma Conferência CMT Brasil. No Parque Ibirapuera, no dia 30, um Checklist e Noivas. Para saber dos eventos que acontecem em nossa cidade, acesse o site visitesaopaulo.com. Boa semana, bons negócios. 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 Boa semana, bons negócios.